E se eu pique do AIB, então não fode da conduta Se pedir pra eu parar, eu não paro nunca Esse bate é bate, tua xereca vê a bruxa Se for pra tu me dá, então sobe na minha garupa Toma puta, toma puta, toma puta, toma puta Se merda tem moto e fama, se não for sai da garupa Toma puta, toma puta, toma puta, toma puta Se merda tem moto e fama, se não for sai da garupa Olha o som do mano, o tio e o apiranha já se molhou Sabe que o pique é esse que com nós não tem caô Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Se o bagulho for peru, pode deixar que eu te dou Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Se o bagulho for peru, pode deixar que eu te dou Esse é o pique do AIB, então não fode da conduta Se pedir pra eu parar, eu não paro nunca Esse bate é bate, tua xereca vê a bruxa Se for pra tu me dá, então sobe na minha garupa Toma a puta, toma a puta, toma a puta, toma a puta Se merda tem moto e fama, se não for sai da garupa Toma a puta, toma a puta, toma a puta Se merda tem moto e fama, se não for sai da garupa Olha o som do mano, tchuyo, a piranha já se molhou Sabe que o pique é esse que com nós não tem caô Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Se o bagulho for peru, pode deixar que eu te dou Calma amor, calma amor, calma amor Se o bagulho for peru, pode deixar que eu te dou